Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Oferecimento Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Pois é, gente, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Um bate-papo rosa hoje, um bate-papo mais ameno, mais tranquilo. Nada, você diz assim. Mas por que vai vir alguém aqui para ficar bem assim, levinho? Nem nada. Isso é uma guerreira. Essa que está aqui é uma guerreira. Guerreira em causa própria, no bom sentido da saúde. É guerreira pelo que ela faz na Câmara de Vereadores. É guerreira em saber para onde vai para a política. É guerreira porque é pré-candidata, já é pré-candidata a deputada federal. Olha, vou te contar, eu sou fã dessa mulher. Ela é danada, Tereza Nelman. Como vai, minha querida? Bem pertinho. Eu vou bem, Geraldo Câmara, agradeço a você de lembrar de mim, me convidar para esse bate-papo. Venho aqui com muito prazer. Se eu lembrar de você, ou eu lembrarei sempre de você, claro. Eu vim aqui com você para a gente se atualizar, né? O que há de bom nesse nosso Maceió, no nosso trabalho. É verdade. Quanto tempo você já está com o mandato de vereadora? Estou com o quarto mandato. É o terceiro ou o quarto mandato? Quarto mandato. Que não é brincadeira, né? Não, é uma luta diária, não é? Diária. Eu trabalho todos os dias, de domingo a domingo. É verdade. De manhã, me acordo à noite, vou trabalhar. Hoje mesmo fiz uma audiência maravilhosa no Senac. Mais de 200 pessoas com deficiências, doenças crônicas, discutindo cartão bem legal. Eu queria falar sobre esse cartão bem legal mesmo. O que é o cartão bem legal? O cartão bem legal é o direito da pessoa com deficiência ou com doenças crônicas andar no ônibus como se fosse gratuito. Então, ele tem direito a determinados créditos. Mas, atualmente, eles estão muito satisfeitos com o tratamento, com a forma de serem recebidos na SMTT. Então, nós fizemos uma excelente audiência, onde eles se colocaram. E eu quero até... Agora, onde é que entra a insatisfação? Por quê? Pelo maltratamento dos funcionários aos usuários do cartão bem legal. É mesmo? E por que isso acontece, Tereza? Pela falta de sensibilidade dos funcionários. Ainda bem que você está com os olhos acesos. Pela falta de compromisso social, falta de sensibilidade. Então, hoje, na audiência lá no Senac, Geraldo, foi muito interessante, porque a SMTT foi uma equipe muito boa, a diretora administrativa, o assessor jurídico e o novo coordenador do atendimento ao público, que eu acredito que vai melhorar. E agradecer a disponibilidade do Antônio Moura de assumir isso. Eu estive com ele antes, eu disse, sou base aliada. Eu sou Rui Palmeira. Agora, eu não posso mais estar adiando. Nós temos que... Mas é isso que eu acho que o político sério precisa entender. Não importa se é base aliada ou se não é base aliada. Importa que a grande base é o povo. Sim. E é em favor do povo que tem que se lutar. Se está errado... Pô, está errado, vai dizer... Vou cobrir até onde? Vai ficar passando a mão na cabeça? Não, não, de jeito nenhum. Muito bom isso. Aí nós fizemos uma reunião na defensoria pública e no final da defensoria estavam todas as associações. E no final da reunião eu disse, agora eu vou na SMTT. Eu sou base aliada, não faço nada por trás. Vou lá comunicar que nós vamos fazer audiência. E achei muito boa a resposta. Qual foi o resultado dessa audiência? Muito boa hoje. Nós vamos ter dois encaminhamentos. Um, mudar a lei. E o outro... O que diz a lei hoje? A lei diz que você tem direito ao cartão... O cartão bem legal se você ganhar dois salários mínimos. Nosso povo é pobre, mas é pobre mesmo. Com certeza. Com essa crise econômica que não perdoa ninguém. A situação está cada dia mais difícil. Então, uma família ganha um salário mínimo da aposentadoria... Perfeito. E o benefício, o LOAS, que eles chamam... Isso. De um salário mínimo. Aí, quando juntam os dois, aí não pode ter direito ao cartão bem legal. Porque tem dois salários mínimos. Aí as pessoas deixam de ir para o tratamento, deixam de ir para a escola. Entende? Deixam de ir para a assistência social. Quando isso tem que ser incentivado, estimulado. Sim. Esse é o trabalho que você fez em relação a isso. Esse é o trabalho que nós fizemos hoje. Bom, a partir da audiência pública, o que pode acontecer? Nós já saímos com a data, 10 de agosto. Sim. A SMTT vai voltar para outra audiência sobre este mesmo assunto e vai nos levar qual é a proposta. Porque nós temos dois encaminhamentos. Um, mudança da lei. Perfeito. E outro, a questão de mudar as relações humanas, haver uma capacitação, haver uma qualificação dos funcionários e uma qualificação também de cobradores e motoristas. Até porque funcionário público tem que parar de pensar como funcionário público, né? Sim. Tem que começar a pensar que funcionário público agora tem que ser moderno, eficiente, simpático, inteligente e não tratar mal ao povo que paga o salário dele. Isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo. Tem que ser por aí. Imagina uma pessoa com o vírus HIV. Isso. Chega às 5 horas da manhã na SMTT para esperar para ser atendida às 8 horas da manhã. Não tem cabimento. E aí, as mulheres e homens que têm HIV sofrem um preconceito muito grande. Então, eles não admitem que ninguém, a não ser um médico ou um assistente social, pegue na sua documentação. E quando essa jovem dá a sua documentação para a recepção, a recepção começa a ler, a recepcionista. E ela diz assim, olha, não pode não estar lendo o meu diagnóstico, o meu laudo, porque isso é uma coisa sigilosa. Claro. Está certo. Isso era às 8 horas. Às 12h15, a funcionária volta e diz a ela que sente muito, mas o médico acabou de sair. Isso não existe. Isso não existe. Eu tenho certeza de que a sensibilidade do Antônio Moura vai entrar nessa história. Antônio Moura ficou indignado. Ah, mas tem que entrar. Tenho certeza de que vai. Ficou indignado. E funcionária dessa categoria precisa ser punida. Como eu não sei, mas precisa, não é? É verdade. Bom, mas você tem tantos assuntos hoje que a gente primeiro já lhe dá os parabéns por esse, que vale a pena. Esse microfone é meio chato, viu? Ele deu uma cacetada em você. Não pode, não pode. A minha querida Tereza Nelma tem voz aberta aqui. Não tem problema. Bom, vamos falar sobre um negócio chamado, é, um laço branco? O que é o laço branco? O laço branco é uma lei que nós colocamos aqui em Maceió, já foi sancionada, onde no dia 6 de março há um movimento contrário. Os homens usam um laço branco, formam um grupo de homens e eles vão ser solidários à mobilização da não violência contra a mulher. Que tá cheio de homens bons por aí, gente. Existe muito homens bons. Se acabar com esse negócio, a coisa de imputar também, eles falam, ah, a violência contra a mulher, não são todos os homens, não, gente. De jeito nenhum, Geraldo. E isso faz um efeito muito grande. Muito bom, o laço branco. Faço audiência. No Recife já tem uma associação de homens que defendem, que vão à luta, que fazem palestras. Diga mais. Mas você, olha, você realmente, você tem feito esse trabalho há quatro mandatos como vereadora, você tem feito um trabalho muito grande com as minorias, não é verdade? É, eu acredito. Não é? São minorias, por exemplo, a minoria dos autistas. Sim. Você tem um trabalho magnífico com eles, conta pra gente. Olha, os autistas é um grande desafio que o governo do estado, o governo do município e até o federal tem. Acham até que no momento, Geraldo, tá havendo epidemia de autista. Não. O que tá acontecendo é que eles estão saindo de casa. E tá aumentando o número de meninas, tá certo? Com o diagnóstico de autismo. E nós não temos bons serviços em Alagoas. Perfeito. Entende? E nós precisamos qualificar. Mas isso é um papel do estado. Não tem a dúvida. É um papel do município. E isso ainda não é prioridade. Muito bem, mas você tá brigando. Ah, eu continuo. Em relação a isso. Agora, o que é preciso pra que haja essa qualificação? Haja um investimento pessoal, um investimento de recursos financeiros. Porque trabalhar com um autista, veja, não é fácil. São crianças e adolescentes que têm uma complexidade muito grande de comportamento. Muito bem. Então, agora mesmo eu tô batalhando e o nosso prefeito, o Palmeira, ele disse que irá fazer. É criar uma carteira de identificação social. Porque o que é que acontece? Uma criança, ela tem no mínimo, no máximo, cinco minutos de comportamento. Daqui a pouco ela começa a ficar aí quieta. Perfeito. Tá, então a mãe tá na fila do banco. E essa criança começa a espernear, começa a gritar, começa a bater a mãozinha no ouvido. E alguém vem e diz assim, o que é que ele tem? Ela diz, meu filho é autista. Ah, ele devia tá numa jaula. Você acredita? Que absurdo. Aqui, Marcelo, atualmente acontece isso. Ou então, olha pra mãe e diz assim, ah, ele devia tá preso. Ah, ele devia... Não é assim. Não tem o menor entendimento sobre o assunto. Então, o nosso prefeito, nós levamos até ele uma minuta de um decreto que vai criar uma carteira de identificação social. Quando a criança autista, um jovem, chegar no hospital, ele terá prioridade absoluta. Perfeito. Ele chegando no supermercado, na fila do supermercado, vai ter também. E também nos shoppings, em bancos, porque há uma necessidade muito grande de uma palavra. Agora, realmente é preciso a carteira. Porque, vamos e venhamos, que coisa boa que eu vou dizer. Quantos autistas hoje estão progredindo tanto que você não consegue identificá-lo? Não consegue. E há uma coisa muito interessante. A característica dos nossos... O biotipo dos autistas sempre é um dos mais bonitos da família. Não tem quem diga que aquela criança ou aquele adolescente ou adulto é um jovem colteia. Então, nós temos que mudar essa cultura e nós temos que fazer funcionar uma palavrinha geral do chamado respeito. Respeito. Você não é obrigado a me aceitar, mas você é obrigado a me respeitar da maneira que eu sou. Mesmo sem aceitar. Exatamente. Você só não tem respeito. E o respeito começa sem demonstrar que não aceita. Isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo. É o que mais a gente tem batido assim, não. Sabe? Respeito. Exatamente. Onde a gente vem falando tanto em politicamente correto. E, às vezes, eu até acho que há um exagero muito grande em determinadas posições. Acho. Essa é uma posição onde politicamente correto precisa ser colocada. Em relação às pessoas, síndrome de Down, autistas, etc. E você é uma grande defensora disso. Sou uma defensora. Eu acredito nesse mundo que cabe a todos nós. Não tenho dúvida. E que nós podemos ser felizes na convivência do diferente. A prova está em que você tem um trabalho muito bonito também em relação aos LGBTs. É. É isso? É outro movimento que eu respeito muito e acredito. Essa semana nós tivemos um seminário e nós tivemos uma marcha LGBT à qual eu participei. E veio o Tony Reis, que é um grande ativista da área, a nível internacional. E veio também Marina Reide, que é uma mulher trans. Certo. Mestra em educação. Perfeito. Estudando doutorado. O Tony Reis, ele tem pós-doutorado em sexualidade. Perfeito. Como você não valorizar e não conviver com essas pessoas? Com certeza que tem. Você tem que pensar na cabeça. Não é na aparência física, não. Então, às vezes, os meus colegas dizem assim, ah, você que gosta disso, não. E o respeito. Ah. O respeito por essas pessoas. Não precisa nem dizer o nome desse colega, porque ele está pensando errado. E deixa para lá, não é não? É verdade. Deixa para lá. Eu vou pedir licença a você para ir aos comerciais, porque você tem tanto assunto que leva você até a ter uma fantástica credencial para ser pré-candidata a deputada federal, pulando a estadual, inclusive, porque todos esses assuntos levados ao Brasil, levados à Câmara Federal, eles são absolutamente pertinentes. Verdade. Então, eu lhe dou os parabéns pela sua luta. E não é brincadeira, não. Vamos lá, gente. Lembrando a vocês do Sebrae, especialista em pequenos negócios, que pode transformar você que é um empreendedor numa pequena empresa, numa grande empresa, desde que você entenda que ouvir é muito bom e muito salutar. E o Sebrae está aí exatamente para fazer você ouvir o que ele tem para lhe dizer. Ele é um grande consultor. Ele quer levar você a crescer e a crescer cada vez mais. Aproveite, não ponha o diploma ou o CNPJ debaixo do braço e diga que está feito e que é um empreendedor, não. Vá ouvir o Sebrae para poder crescer, ok? Imprensa oficial Graciliano Ramos, diário oficial e toda a gráfica do governo na imprensa oficial. Porém, ela tem a parte da iniciativa privada. E lá você faz revistas, jornais, pancletos, folders, livros, tudo que você pode imaginar com excelente qualidade e preços absolutamente compatíveis no mercado. Não faça nada disso sem deixar de consultar a imprensa oficial Graciliano Ramos. Sancar Veículos, a melhor que existe hoje dentro de Maceió para seminovos e dentro do pátio do Sam's Club, a única que está dentro do pátio do supermercado. Vai lá que é uma tranquilidade para ser recebido pelo Neto Alto, essa figura que todo mundo conhece aqui dentro de Maceió. Budega do Sertão e Filé do Zezé, dois ícones da gastronomia, o bate-papo semana num, semana no outro e todos os dois superando todas as crises que aconteceram nesse país e ali ó, sem desabastecimento. Primeira, sem segunda, voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha, Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e lhe para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer Preciso Viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 5700 800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com a nossa querida Tereza Nelma. Vereadora há quatro mandatos, agora pré-candidata a deputada federal. O que foi que levou você a decidir isso? Porque houve um rumor aí, inclusive, nessa loucura que está a oposição, que não sabe ainda o que quer, o que não quer. Primeiro foi Rui Palmeira, desistiu. Aí depois lançaram o nome do Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha, obviamente, desistiu. Aí lançaram o nome de não sei quem e agora lançaram o seu também. O seu surgiu aí para a governadora também. Mas você não nasceu ontem, não, né? Olha, não é meu momento ainda. Eu acredito que a busca, o prefeito, o grupo, os quatro partidos estão buscando, entende? Um nome que venha conciliar esses interesses e que tenha o entusiasmo para ser governadora. O que é que me levou a estar pré-candidata a deputada federal? Eu não tenho muito esse papo de dizer que foi o povo, o grupo. Não, não, fui eu. Eu decidi... Com certeza. Pelo nível de conhecimento que eu tenho, das políticas públicas, da forma de fazer. Como vereadora, eu acho que eu já tenho cumprido a minha missão. Eu já tenho deixado mais de... São quase 70 leis, moções. Todo um trabalho que eu tenho desenvolvido dentro do que eu imaginava. Agora eu estou preparada para ser deputada federal em Brasília. Trazer recursos para as bases. Fortalecer as bases, fortalecer as entidades, fortalecer a questão da saúde. Não é justo. Como é que você entende que... Alagoas tem nove deputados federais. Cada um tem direito a sete milhões de recursos, de emendas na saúde. E falta insulina no posto de saúde. É verdade. Agora existe um problema muito sério em relação a esse problema de emendas, Tereza. Eu sei que você já deve estar cada vez mais conhecendo esse problema. O deputado vota a emenda, mas cadê o governo para liberar a emenda? Às vezes não libera. É outro problema. É outro problema seríssimo. Seríssimo. Então, que tipo de regime é esse? Onde é que entra o... Está muito difícil nós falarmos do nosso país. Não tem a dúvida. Porque todos os valores estão sendo retrocidados assim. Então, quando você vê esse momento crucial que nós estamos vivendo, uma crise terrível, econômica, uma crise moral. Não, muito grande. É uma crise ética. Você vendo as pessoas... Agora apareceu na rede social o meu presidente, não. O presidente imposto que está aí, o presidente Temer, andando faceiramente, fazendo ginástica, que é um direito, e o povo gritando golpijo. Mas parece que não é nada, ele não se abala. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Entende? E ele não quer soltar o poder. E fazendo mal ao brasileiro. Você sabe que hoje o nosso país, Geraldo, já é um país de depressivos. É, não tenha dúvida. Já é um país de pessoas tristes. E depois dessa crise, me conta. Não sei o que é que nós podemos esperar. Espero que o Temer renuncie. É, isso muita gente espera. Agora eu vou fazer uma pergunta a você, bem direta e bem objetiva. Nessa altura do campeonato, há cinco meses de uma eleição para presidente, há nove, oito meses para a posse de um novo presidente. Sim. Será que é negócio esse homem renunciar, ou será que não será uma crise maior? Olha, nós estamos numa situação muito difícil. Difícil até de decidir. Nós não temos quem vai assumir esses oito meses. Exatamente. Quem vai fazer uma melhoria, porque o estrago está grande. Muito grande. O povo cada dia mais pobre. E ontem eu estava vendo uma senadora, acredito, no Senado falando. E ela dizendo assim, mostrando um gráfico, que nesse último ano, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais poucos. É uma constante desse país. Como pode-se explicar o negócio desse país? Pode-se se você tivesse a minha idade. Porque com 80 anos eu posso dizer a você que eu vivi de Getúlio Vargas, que eu chamava de vovô, até agora. Então eu posso dizer a você que o Brasil é à beira de um abismo. E o Brasil, sem poder explicar essa questão que você colocou agora, é uma constante. Infelizmente, infelizmente, é uma constante. Essa crise agora dos caminhoneiros, quem está falando a verdade? Quem está? E aí você vê tantas mentiras, tantas conversas. Eu até não estou mais nem compartilhando nenhuma notícia, porque você não tem uma segurança. Muito bem. Entende? Porque são muito feitos. Deixa eu te fazer uma pergunta direta, porque você é uma mulher de objetivos. Você tem parâmetros maravilhosos. Eu estou aqui espalhado nessa mesa, com vários folders de trabalhos da Tereza Nelma. Ela realmente tem um trabalho muito bonito. E eu fico muito à vontade para dizer isso, porque eu não pertenço a partido político nenhum. Eu não estou defendendo a candidatura dela nem de ninguém. O espaço aqui está aberto para todo mundo. Não tem problema nenhum. Eu estou tranquilo para lhe fazer essa pergunta. Se você for deputada federal, como é que você vai romper a barreira do baixo clero? Como é que eu vou romper? Como eu tenho trabalhado na Câmara Municipal de Maceió. Muito bem. Não é isso? Eu tenho... Aprendi, sofri muito no início. Muito. Porque eu gostaria, entendia que nós vivíamos lá. Claro que uma casa não é uma casa de iguais. É uma casa de desiguais. É uma casa de grupinhos. Apesar de você entender que você pode viver na diversidade se respeitando. Muito bem. Cada um com seus interesses. Muito bem. Tenha certeza. Eu chegando a ser deputada federal por Alagoas, eu vou fazer um mandato muito decente. Pelo menos vai revolucionando. Vai gritar, não vai, Tereza? E vai gritar em favor de muita gente. Com mais responsabilidade ainda com o nosso povo. Muito bem. E você, todos os seus projetos dentro de Maceió, quase todos eles dizem respeito à saúde. Sim. E sobretudo a saúde dos desiguais, a saúde da mulher de um modo geral. Isso é um material maravilhoso para ser trabalhado e tentar romper as barreiras dessa desigualdade que vem do SUS errado. Aliás, um SUS certo, mas administrativamente errado. A crítica do SUS, a sua essência, ela é muito bonita. É bonito. Ela é preconizado. A universalidade, a equidade. Onde? Onde? Não existe. Então? Hoje você quer, você precisa fazer um ultrassom de mama, você está com um birraio, quatro ou cinco e não tem onde fazer. É verdade. Existe uma demanda muito reprimida. E o nosso povo adoeceu. O lençol é muito curto, segundo eles. Mas se o recurso que vem para o estado de Alagoas fosse aplicado no seu objetivo, nós não vivíamos essa miséria que a gente viveu. Quem foi que adoeceu? Foi o povo que você disse agora ou foi a administração da saúde desse povo? Olha, a falta de gestão. Falta de gestão. Falta de gestão, né? Ainda a questão é muito da indicação do meu amigo, né? É uma visão, não sou nada contra as indicações políticas. Eu estou na política, eu valorizo, entende? Mas cada um entende da tua área, não é? Não é porque você foi bom gestor na administração que você vai ser bom gestor na educação e vice-versa. Eu acredito que você precisa estudar, se dedicar, compreender o viés da política. Onde é que ela pode se entrelaçar com outras políticas? Eu sou sempre muito curiosa, estou estudando, estou lendo, para me atualizar. Eu vi essa semana de alguém, você tem uma agenda contemporânea. Mas nós temos que ter. Com certeza. Eu tenho. E alguém diz assim, ah, o pessoal da Câmara acha que você trabalha demais. Não, eu não estou vereadora à disposição do povo. É verdade. Eu preciso trabalhar. Olha, há quatro mandatos também, eu tenho um filho meu, em João Pessoa. Quatro mandatos. Quatro mandatos. Concedido com você. Eu hoje estava dizendo a uma pessoa com quem a gente conversava política, disse, o Brasil precisa de políticos sérios. Eu perdi um grande amigo lá agora, um deputado federal, Rômulo Gouveia, que foi lá na Paraíba, que foi vice-governadora, muito responsável também pela carreira do meu filho. E eu responsável pela carreira dele. Comecei dali. E foi uma grande perda. Muito bem, mas eu tiro o chapéu para o meu filho, porque há quatro mandatos ele faz uma política de político sério, como você faz. E eu acho isso de uma importância fundamental para um dia dar um tapa na cara de quem não faz. É isso que a gente diz assim, a melhor coisa é você ter o direito de ir e vir. Quais os políticos hoje que podem voltar ao mesmo lugar? Exatamente. Porque a gente não faz promessas, nossa equipe, nós nos comprometemos. É difícil. Você não vê quando alguém diz, ah, Tereza, a gente vai lá, a busca, o que está acontecendo? Foi que houve? Onde foi que nós falhamos? Foi, exatamente. Porque se eu não tiver preocupação com esse usuário, com esse eleitor, eu vou me preocupar com quem? Na altura do campeonato, eu não vou mais enricar, não tenho essa vaidade. Então, eu sou ficha limpa, meu patrimônio é o mesmo, tá certo? E eu tenho um legado de fazer o bem, de gostar de ajudar as pessoas. Então, eu tenho essa política. Eu tenho feito. Eu vou enunciar aqui o Outubro Rosa, os autistas, os portadores da doença de Parkinson, o Dia Internacional da Mulher, brincando sobre isso, o Laço Branco. Não é? Tanta coisa, tanta coisa voltada para a saúde e para os desiguais. Certo, certo. O que foi que você apontou aqui? Parada segura. Ah, parada segura que está sendo agora levada a efeito. Tá. É uma lei que está pegando, tá? Eu também tenho trabalhado para isso. Eu tenho ido aos pontos de ônibus, eu tenho ido aos shoppings, eu tenho ido às lojas. Levar essa lei. Essa lei traz o empoderamento da mulher e traz uma coisa mais importante ainda, evitar o assédio sexual. Eu queria até destrinchar um pouco isso. A mulher vai num transporte público. Ela precisa saltar perto da casa dela. Sim. Até por segurança. Mas o ponto de ônibus está longe. Ela apertou a campanha e o ônibus tem que parar. Parar. É isso aí. Parar, que é um direito da mulher. Um direito dela. E se ele não parar, ela pode ligar para o centro dela. Já é lei. Já é lei. Muito bem. Já é lei. E nós fizemos o panfleto. Isso tem que estar em todos os ônibus. Você não acha, não? Todos os ônibus, claro. Mas os empresários não querem colocar. Não, mas não é questão de não querem, não. Mas está lá. Tem que estar. Está na lei. Que os empresários devem fazer isso. E aí a mulher, a gente tem orientado, que ela dobre o panfleto e coloque na sua carteira. Muito bem. O motorista não quis parar. Eu mostro para ela. Muito bem. Isso aqui é um direito. Parabéns, Tereza Anelma, pelo seu trabalho. Você sabe que sempre conta comigo. E eu já estou convidando você para fazer um... Almoçando com a notícia com o assunto dos deficientes, de um modo geral. Certo? Certo. Ok? Fechado? Fechado. Obrigado por ter vindo a esse bate-papo. Obrigada. A consideração que eu tenho por você. Obrigada a você e aos telespectadores. É que eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. É ele que manda. E como manda, né? E como ele manda, né? Então os encontros estão marcados. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tec aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa balde cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 5700 800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios.